Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é criar o HTML ali do nosso rolê, do nosso cabeçalho. Eu não vou chamar de cabeçalho a partir de agora, vou usar alguns termos em inglês, como header. Header é cabeçalho. Toda vez que eu usar o termo inglês, pode ficar tranquilo que eu vou tentar te passar o translate desse rolê. É normal no começo a gente não ter domínio do inglês, mas acostuma com o inglês. Se você não gosta do inglês, aceita. Dentro da área de programação, você tem que saber inglês. Senão, o passado não, na verdade, no futuro ou na verdade, no presente, você será cobrado. Perderá oportunidades bem legais. Então, estuda inglês aí em paralelo, reserve uma horinha do seu dia conforme você vai estudando HTML e CSS também, beleza? Uma dica aí, né? De quem já sofreu um rolê gostoso na vida. É, perdi umas oportunidades por falta do inglês. Então, não faça isso. Vamos aqui, então. A gente tem aqui o HTML que a gente já fez aqui do nosso layout, a gente fez essa estrutura. Eu vou deletar esse daqui da Home, que a gente não tá usando, né? Deixa eu deletar aqui, já deletei. É, a gente tá usando lá do arquivo da pasta pessoal, né? Então, a gente tem aqui esse header maroto e a gente já meio que começou ele aqui, tá vendo? A gente começou essa mutreta aqui no nosso HTML. Só que o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo agora. Vou apagar esse rolê todo. A gente vai começar a trocar uma ideia sobre HTML aí feliz. Top? Então, eu vou começar desde o começo. É, se eu der um refresh aqui, ó, atualizar aqui o navegador, já apaga legal. Já atualiza esse rolê. Então, eu quero criar o cabeçalho. Primeiro, é o logo, né? É o nosso logo ali do Marco Bruno. Então, eu vou escrever aqui como já tava, ó. Logo do Marco Bruno, beleza? Depois, a gente tem skills, projetos, sobre contatos e download CV. Então, beleza. Skills, projetos... Opa, perdão. Projetos, contatos... É, contatos? Sobre, desculpa. Sobre, contatos. E na sequência, a gente tem aqui o download CV. Download do currículo. Top? Então, essa é a estrutura que nós temos aqui, a felicidade. Se eu salvar isso e abrir o navegador, como a gente já fez anteriormente, enviar aqui no navegador e dar um refresh. Pra dar um refresh, ou você usa o F5 ou o Ctrl R. Eu prefiro o Ctrl R, aquele link, porque a gente chama de cache. Cache é o quê? O navegador, ele guarda uma versão anterior ao que você quer ver do seu site. E pode ser que ele não atualize. E aí, você fica atualizando, atualizando com o F5, beleza? Ou clicando aqui na URL, apertando Enter. E mesmo você tendo salvo arquivo, essa atualização fica na versão antiga, na atualização que tá no navegador, que ele guarda isso pra economizar memória, pra economizar recurso, né? Não tem que pedir o site de novo, beleza? Essa é a ideia. Então, você dá um Ctrl R, você meio que força. Se você dá um Ctrl Shift R, você força em outro nível, beleza? Então, o Ctrl Shift R, ou o Ctrl R, ou o Ctrl F5 também funciona. Mas eu gosto de usar o Ctrl R, que é mais perto das teclas, né? Então, me ajuda bastante. Então, beleza. Então, a gente tem o logo, o Skills, o Projetos, o Sobre, o Contatos e o Download. Mas como a gente comentou na última aula, é interessante a gente marcar os conteúdos com as tags devidas, com as tags que tem que ser, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo que a gente tem, e vamos entender o que esse conteúdo retrata pra gente, beleza? O que é, e marcar com as tags de forma semântica, usando as tags corretas pra demarcar cada conteúdo. Porque hoje o conteúdo é um grande texto, é uma grande linguiça ali. Top. Isso daqui, se a gente olhar tudo, tudo. Do nave até o projeto. Skills, projetos, do nave até o download, perdão. Skills, projetos, sobre contatos e o download você vê. Dentro do nosso layout, o que você poderia falar o que é, tá ligado? Bater no olho. Se você respondeu mentalmente aí, ou até mesmo falando pra fora, que é o menu do site, esse é o rolê. É o menu do site, é criando uma relação ali com o restaurante. É tipo o menu quando você chega num restaurante. Ou criando uma relação quando você entra numa loja. Imagina que o seu site é quando a pessoa tá entrando numa loja. Quando você entra numa loja de roupas, você olha pro topo, normalmente assim, do corredor, aquelas lojas de roupas bem grandes, e começa a ter um monte de placa em cima, né? Masculino, feminino, infantil. E as roupas definidas por sessão. Roupa íntima. É isso, beleza? É esse, essa menu aí, né? Por isso que tá no topo. Por isso que a gente tem o hábito de colocar no topo, que é a navegação. É como você vai interagir com o site. Então aqui, na real, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar uma tag chamada nave. O que significa nave? A gente vai envolver tudo com nave, beleza? Todos esses elementos ficam dentro dessa nave aqui. Por quê? Nave é de navigation. A gente falava muito tempo atrás. A gente navega pela web, top? Então, navegar pela web vem daí, beleza? Você pega navigation nessa ideia. É uma navegação que a gente tá fazendo. Aí é um paralelo com o mundo marítimo, beleza? Pensa como você quiser aí. Mas é esse o rolê. Depois da nave, você tem que definir cada um dos itens, né? Exatamente. Que é as ações que a gente quer. A gente quer que no momento que a gente clique em skills, de alguma maneira, vai ali pra baixo pra sessão de skills. E se eu clicar aqui em projetos, de alguma maneira vai pra sessão de projetos. E se eu clicar em sobre, vai pra sessão de sobre. E por último, contatos pra sessão de contatos. Download já faz o download mesmo, né? Não vai pra nenhuma sessão. Clicou aqui no download, já faz o download do rolê do CV. Beleza. Então a gente tem essa estrutura aqui, beleza? Só que eu tenho que ter essa ação de quando eu clicar, ir pra algum lugar do site. Pra fazer isso, a gente usa a tag de link. Só que a tag de link, olha como ela é. Ela é um A. Ela não é um nave e não é um L. Não é escrito link. É um A por quê? Porque, de novo, é uma referência ao mundo de navegação. Top. O A é de âncor. Se você pega um barquinho, quando você tá tentando chegar num porto e você chega nesse porto de barco. Beleza, o barquinho foi e desmereceu os barcos, né? Chega no porto de barco, você põe sua âncora. Porque você chegou onde você queria. Então a ideia de âncor é isso. Onde eu quero chegar? Ah, eu quero ir até a sessão de skills. Caraca, de novo. Eu quero ir na sessão de skills. Então eu quero ir pra essa sessão. Então eu quero essa âncora aqui. Seja essa âncora na mesma página ou numa página nova, ainda assim você usa a âncora. Beleza? A gente vai ter âncoras pra páginas de fora. Por exemplo, lá no rodapé. No rodapé, a gente tem aqui os menus de redes sociais, os ícones de redes sociais. Esses ícones de redes sociais, você vai pra fora. Beleza? Então você tá indo pra fora do rolê. Você tá indo pra fora do seu site. Ainda assim você usa essa tag A, que é a referência de âncor. Que é essa a ideia. Beleza? Então aqui, só pra gente descrever. Eu vou usar um comentário aqui. Eu já explico o que é um comentário. É essa estrutura aqui. E esse daqui é o navigation. Beleza? O que é um comentário? Essa estrutura que a gente acabou de criar, que parece uma tag, mas não é. Nem da HTML5. É um comentário que quando você comenta no seu código, no seu uso de comentário. Esse comentário não aparece pro usuário. Aparece só pra gente que lê o código. Beleza? Então pro usuário, ele não sabe que existe isso. Todo o resto da informação aparece na tela. O skills, o projetos, vai aparecer. Beleza? E o A aqui, só pra gente ter uma referência. Isso aqui é de âncor. Só pra você saber as abreviações. Beleza? Agora eu já vou apagar o comentário, que não tem mais necessidade, né? Só vai ficar sujando o nosso código aí, sem necessidade nenhuma. Top. Vamos pro próximo aqui, né? Pro próximo A. Já vou criar o próximo A aqui, ó. Na felicidade. Ctrl-X, Ctrl-V. Então outro A aqui. Aí eu seleciono aqui a tag de fechamento. Ctrl-X, Ctrl-V no final. A mesma coisa no último. Faz a tag A aqui de novo. Ctrl-X, Ctrl-V no final. E por último, outro A aqui na felicidade. Que eu faço Ctrl-X, Ctrl-V no final também. Beleza? Então essa é a estrutura. Aqui que a gente vai fazer. Dentro do A, eu tenho que passar uma referência. O caminho do rolê. Beleza? E aí eu não falei sobre isso. Só falei no vídeo passado que existe a tag. Só que a tag também, você pode definir características pra ela. Que a gente define essas características usando atributos. Como que a gente define os atributos? É sempre na tag de abertura. Fica bem claro isso. As características, os atributos de uma tag, é sempre na tag de abertura. Ficou claro? Tag de abertura. Beleza? Estou sendo bem enfático mesmo. Porque muita gente sem querer erra e coloca na tag de fechamento. Não coloca na tag de fechamento. Aqui tem a barra e a tag de fechamento. É só na tag de abertura mesmo. Legal? E a gente passa uma parada chamada href igual um valor. Então a gente está atribuindo pro href um valor. É igual na matemática. A gente tem uma variável. Essa variável na matemática. Que a variável normalmente é x. Igual. Aí a gente põe aquela interrogação. Quando a gente está trabalhando com equações. Beleza? Então x igual a abre aspas, fecha aspas. Quando a gente quer representar um texto, esse texto no HTML sempre fica entre aspas. Legal? Essa informação não vai aparecer pro usuário. Só aparece pro usuário o conteúdo em si. Essa é a parte legal. Por isso que é uma característica da tag. Beleza? Porque está adicionando um novo recurso pra essa tag. Fora o comportamento dela, você está colocando uma coisa a mais. Por enquanto, eu vou deixar ela vazia. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas dentro dela, desse href, o que a gente vai colocar é o caminho pra onde ela vai. Então o valor que está aqui dentro do href é o caminho. Então ela tem que ir pra seção de skills. Então de alguma maneira a gente vai escrever alguma coisa, logo menos. Que vai enviar para a seção de skills. Mas por enquanto não. Por enquanto a gente vai deixar assim. Depois a gente precisa colocar o href aqui também. Top. Agora eu vou mostrar um recurso legal pra você do Visual Studio Code. Eu não tenho três asas aqui. Na verdade eu tenho cinco, né? Mas eu tenho três asas que estão faltando. Três tag asas aqui. Que está faltando a palavra href. O que você vai fazer? Você vai selecionar a tag de abertura. Seleciona só a tag de abertura. Você vai apertar ctrl d. Ele vai pular pra próxima. Ctrl d de novo. Ele pula pra outra. Top. E aí você pode mover com as teclas pra frente e pra trás. Ao mesmo tempo nas colunas. Na mesma coluna. E aí você pode escrever tudo de uma vez. Espaço href igual. Abre aspas. E aí você já fecha o próprio navegador. Navigador não, perdão. O próprio Visual Studio Code já fecha. Pra você as aspas, né? Então ele já... Você abre e ela já fecha. Vou repetir pra você pegar a ideia, ó. Então quando você tá aqui, ó. Vou apertar o esc pra sair. Você seleciona o A. Dá um ctrl d. Outro ctrl d. Navega pelas setinhas aqui. Pelos direcionais. Pra direita e pra esquerda. Chega onde você quer. Aperta a barra de espaço. Href igual. Abre aspas. Espaço. Aí ele já faz tudo pra você. Beleza? Tem uma outra técnica que é o seguinte. Também. Quando você quer sair desse modo. É só apertar o esc, tá? Tô dando ctrl z e depois esc aqui. Seleciona a estrutura. Quando você tem certeza. Que toda essa página. Por exemplo. A página aqui é pequena. Eu quero selecionar todas. Todas as sentenças que são iguais. A que tá selecionada. Que é a tag. É sinal de menor. A sinal de maior. Beleza? Você pode dar um ctrl f2. Aí já seleciona tudo de uma vez. Você não precisa dar vários ctrl d's. Só toma cuidado com isso. Quando você tem um arquivo muito grande. Quando você tem um arquivo muito grande. Você dá um ctrl f2. Você vai procurar no arquivo todo. É. Se tem. Se tem essas iguais àquela. E quando você sai alterando. Você pode estar alterando uma coisa. Que vai ficar de grandão. E você pode acabar não vendo. Então só toma esse cuidado. Se você for usar esse recurso. Do ctrl f2. Que eu já tomei na cabeça. Por causa dele. Então igual. Abre aspas. E tá na felicidade. Então esse daqui. É o menu de navegação. Essa é a estrutura que nós temos. Nós temos uma tag nave. E cada uma das tags. As aqui. Representando. Pra onde. Essa navegação. Pode ser enviada. E a gente pode enviar o usuário. Vamos voltar no navegador. E dar um refresh. E vamos ver o que acontece. Olha lá que interessante. Agora a tag nave foi pra baixo. Beleza? Do logo. Mais pra frente a gente vai entender por que. Já existe um comportamento. E disso. Aí a parte de CSS. Não é a parte de HTML. A gente vai conversar sobre. Mas repara que aqui. Já ficou com. Essa cara de link. Que a gente vê na internet bastante. Ficou com essa característica. De você olhar a tela. E ter um azulzinho. E você põe o mouse em cima. Mostra essa mão do Mickey. E aí. Esse cursor maroto. Beleza? E quando clica. Não acontece nada. Mas repara aqui no topo. Aqui dá um refresh. No navegador. Como se realmente quisesse ir pra algum lugar. Mas como a gente não definiu nada. Ele só dá um refresh na mesma página. Então ele recarrega a mesma página. Quando a gente clica num link. Que tá indo pra lugar nenhum. Já é uma coisa interessante. Pra gente saber de comportamento do link. Depois mais pra frente. A gente vai definir o caminho. Então não se estressa. Agora o que a gente tem que fazer. É colocar a imagem. Conseguir colocar a imagem aqui do marco. O nosso logo. Então como que a gente usa isso? A gente usa outra tag. É uma tag chamada IMG. A gente fecha essa tag. E aí a gente tem que criar a tag de fechamento. E a tag de abertura. Certo? Esse é o rolê. Top. Lembra lá que a regra. Pra ter a tag de fechamento. Tem que ter a tag de abertura. Tem que ter um começo. Um meio. E um fim. Se você não tem um começo. Meio e fim. Você não precisa de fechamento. Beleza? Deixa aí na memória essa informação. Mas pra gente colocar a imagem. A gente precisa da imagem em si. Então o que eu vou fazer? Eu vou até aqui o nosso projeto. Belezinha? Vou clicar aqui com o CTRL barra. Beleza? Pra abrir o menu. Lembra que é a barra assim. Ou assim. Sei lá. Dependendo do rolê que a gente tá vendo aí. Você entendeu, né? Você testa uma das duas barras. Uma vai aparecer o menu inteiro aí. Você vai pegar o rolê. Então você vai clicar aqui na barra. Você vai clicar aqui no desktop. Perdão. Na page desktop. Dá o duplo clique até chegar no logo. E na parte de design aqui. Deixar selecionada a opção de design. Clicar no botão aqui. Export. E clicar export logo. Clicou export logo. Dá um ok. Vai ser feito o download aqui. Pra pasta de downloads. Você vai até a pasta de downloads. Vai dar um CTRL X aqui nesse downloads. Vai até a parte aqui de... Cadê? Pasta pessoal. GitHub. Curso de HTML e CSS feliz. O que você vai fazer? Vai criar uma nova pasta. Criar uma nova pasta. Chamada de assets. Beleza? Assets. A gente usa esse termo de assets. Que é onde fica os arquivos. Fonte. Se a gente fosse colocar uma fonte aqui. Muito personalizada. Que a gente mesmo criou. Imagem. Vídeo. O que mais que a gente pode colocar? Ícone. Então fica dentro dessa assets. Beleza? Então eu vou dar um Enter. Na nossa assets. Dentro dela. Eu vou criar uma outra pasta. Já pra manter tudo organizado. Porque você viu. Tem várias opções de arquivo. Eu vou criar uma pasta chamada. IMG. E vou dar um Enter. Dentro da MG. Eu vou dar o CTRL V. Do que a gente copiou. O nosso logo. E tá aqui o nosso logo. Se eu voltar lá no Firefox. No Firefox não. Perdão. No Visual Studio Code. Você vai reparar. Que já foi criada a pasta assets. Fica até com um ícone diferente. Tá vendo? E depois tem a pasta images aqui dentro. Então tem a pasta assets e image. Como só tem uma pasta dentro. O Visual Studio Code deixa nessa estrutura aqui. Que eu acho legal. Porque fica bem mais resumido. Não ocupa tanto espaço. Agora. A gente tem que pegar. Esse index.html. De alguma forma. A tag IMG. Que representa a imagem. Ela tem que linkar com o arquivo da imagem. Já é um pouco diferente. Mas a gente já viu. Se a gente quer adicionar um recurso novo. Numa tag. A gente adiciona características. Características. Nada mais é do que um atributo. Então eu vou colocar o atributo aqui. Que busca a imagem. E a SRC. Que é de source. Então ele tá buscando a imagem. Bonitinha. Ele já até aparece como sugestão. SRC igual. Abre aspas. Já aparece a pasta assets ali. Porque é a única pasta que tem. Ou arquivo index. É que a gente quer entrar na pasta assets. É só dar um enter. Depois IMG. Dá um enter. E depois logo. E dá um enter. Se por exemplo. Você fez isso. E não apareceu. Escreve. Beleza? Às vezes quando o VS Code dá uns pauses. E não aparece esse autocomplete. A gente chama de autocomplete. Porque ele completa para a gente. O que a gente deveria fazer. Quando não aparecer. Relaxa. Que vai no sucesso. E apaga o rolê. Vou salvar aqui. Vou voltar ali no navegador. E vou dar um refresh aqui na felicidade. Um CTRL R. Repara. Tá lá. O logo de boa. Funcionando. Se não funcionou. Confere o caminho. Se você escrever uma letra errada. Uma letra. Esqueci o S. Já não funciona mais. Top. Então deixa o caminho certinho. Salva. E vai lá. E deixa o caminho certinho. Fechou? Esse é o rolê. Só que repara. Aqui a imagem é o conteúdo. O SIC é o conteúdo da tag image. Repara que ela não tem conteúdo no meio. Então ela não tem o começo, meio e fim. Qual tem aqui na skills. A skills a gente está definindo. Que o link começa no S. Aí continua em todas as letras. E termina no último S. Beleza? Começa no primeiro S. Termina no último. Então a gente tem o começo, meio e fim. Tem a tag de abertura que é o começo. O meio que é o conteúdo. E o fim aqui. Que a gente determina do conteúdo. Legal. Mas aqui na imagem não. Se não tem o começo, meio e fim. Você vai apagar a tag de fechamento. Toda tag que não tem o começo, meio e fim. Você não precisa da tag de fechamento. Beleza. Vamos voltar no navegador. Dar um refresh. E continua tudo funcionando. Independente com a tag de fechamento ou não. Top. Então essa é a estrutura que nós temos. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou só comentar. Você pode ver alguns códigos de HTML. Que é assim. Com essa barra. Beleza? Se tem essa barra aí. É só o HTML escrito de uma forma mais antiga. Por quê? As versões do HTML que a gente teve. Foi assim. A gente teve o HTML3. Depois a gente teve o HTML4. Depois a gente teve uma versão aqui. Que não foi direto para o HTML5 que a gente está hoje. Foi o XHTML. Beleza? Foi nessa versão que as tags de fechamento ganhou essa barra. Tudo bem? Eu não vou entrar no critério do que é o X. Do X. Que vem de XML. Explicar todos os termos técnicos para você. Porque isso vai só prolongar. E não vai fazer nenhum sentido agora. Legal? Vai ser só uma prolongação mesmo. Mas a ideia é por conta desse X aqui. E entrou essa barra no final. No HTML5. Essa barra aqui nas tags que só tem tag de abertura. Não tem tag de fechamento. É opcional. Se você quiser colocar. Você coloca. Mas se você não quiser colocar. Não tem problema. Beleza? Não é mais necessário. Se tiver só tag de abertura. Colocar essa barra no final. Beleza? Mas isso é da versão anterior. Veio nessa versão anterior. E foi removido. Não removido. É opcional. Beleza? Você coloca ou não. O HTML5 aceita com a barra. Ou não aceita com a barra. Beleza? É. Não aceita. Falei besteira. Aceita com a barra. Ou você pode usar sem a barra. Beleza? Eu gosto sem a barra. Então vou usar sem a barra. Na felicidade. Então essa é a estrutura que nós temos. Top. Seguindo a regra do HTML5. Já temos uma estrutura aqui. Que quase já define o nosso header. A questão do HTML. Sem a questão visual. A parte visual. O HTML não cuida. Lembra lá. O HTML que eu te falei. Cuida de duas coisas. Conteúdo. Todo conteúdo do site tem que estar no HTML. Beleza? E a outra coisa que é muito importante. É usar as tags de forma semântica. Isso é muito, muito importante. Se você não usar as tags de forma semântica. Não usar as tags corretas. Você vai trazer um site ruim. Para uma pessoa que não é vidente. Ela não vai enxergar o site. Vai ser difícil de o leitor de tela identificar as coisas. E também o site não vai ter um bom resultado. Na busca do Google. Provavelmente. Beleza? Que é um efeito bem grande. Ter as tags semânticas. Causa um efeito bem grande. Para a busca no Google. Top. Então voltando aqui. Para a nossa ideia. Qual que é o rolê? A gente já tem aqui a imagem. Que é o nosso logo. A gente já tem o nave. Ali na felicidade. Está faltando. Eu só defini que tudo isso é um header. Da mesma forma que a gente definiu. Que todos esses links aqui. É uma navegação. Envolvendo ali com uma tag de fechamento. Uma tag de abertura da nave. A gente tem que falar que tudo isso. É exatamente o nosso header. O que a gente vai fazer? Vou dar um enter. E vou escrever aqui. Header. E vou pegar essa tag de fechamento. Que foi criada. Então vou até o final ali. Como que eu faço para ir até o final rapidinho? Seguro o shift. E aperto o end do teclado. Aí ele já vai para o final. Dou um ctrl x. Vou até o final ali na linha 11. Aperto o enter e dou um ctrl v. Beleza? Aí é só salvar. Top. Vamos voltar no navegador. Vamos ver se está funcionando. Ctrl r. Está funcionando. Não teve nenhuma mudança. Certo? Nenhuma. Zero de mudança. Aí vem a terceira responsabilidade do HTML. Que eu falei que ia contar para você. Primeira responsabilidade. Cuida de todo o conteúdo. Segunda responsabilidade. Usar as tags de forma semântica. Para demarcar o conteúdo. Terceira responsabilidade. Que veio no HTML5. Com mais peso. Estruturação. Você tem tags. Que elas não são visíveis para o usuário. Não causa nenhum efeito para o usuário. Mas você está estruturando. Beleza? O seu HTML deixando ainda. Aí ele é ainda muito, muito mais semântico. Ainda mais semântico. Até acabei me empolgando aqui. Então esse rolê da semântica é bem importante. Então usar essas tags aqui. Na felicidade aqui. Esse header. É bem importante você usar. Top. O header. Ele vai trazer que todo esse conteúdo aqui. Todo é um header. E aí tem que tomar um cuidado no seu código. Vamos conversar aqui sobre algo muito sério. Você pode deixar todo o código. Numa linha só. Ou todo o código assim. Só que se você fizer o todo o código desse jeito. Ou você está matando uma foca. Beleza? Você escolhe. Ou está nascendo um fã do restart. Se você não sabe o que é o restart. Eu fico triste. Então pensa na foca. Beleza? Você não quer matar uma foca. E você não quer um fã do restart nascendo hoje. Beleza? Então você está fazendo isso com a humanidade. Então não faça isso. Por favor. O que você vai fazer? Toda vez que uma tag está dentro da outra. O que significa dentro? Você tem uma tag de abertura. E uma tag de fechamento. Envolvendo outras tags. O que você vai fazer? Selecionar todo esse conteúdo. E dar um saudoso tab. Beleza? Esse tab a gente chama de indentação. Para que serve? Para ficar mais fácil de a gente ler o nosso código. Top. Então toda vez que você tem uma tag de abertura. E uma tag de fechamento. Envolvendo um grupo de tags. Você vai envolver. Vai pegar todo esse conteúdo. Tipo igual a nave aqui. Esse A. E vai dar um tab. Beleza? Por favor. Faça isso. Se você mandar um código no Discord. Que não estiver indentado. Eu não vou responder. Eu vou falar. Eu me recuso a responder esse código. Beleza? Se você não indentar ele. Top. É sério isso. Se não. Ninguém quer ler um código não indentado. É muito difícil de ler. Quanto maior. Pior fica. Então. Isso é zelo. Isso é cuidado. É ter cuidado com o que você está fazendo. É valorizar o seu trabalho. Então no mínimo indento o código. Eu já vi muita gente que sabe fazer código. E que não sabe indentar. E perde a oportunidade de emprego. Então não seja essa pessoa. Beleza? Realmente é muito importante. Então vamos voltar lá para o rolê. Com o código indentado aqui. Na felicidade. A gente já tem um header. E a gente já finalizou. Então o header. Apesar de ele não aparecer na tela. É muito importante. Pela questão que eu te falei. Pela questão de. A gente cuidar da estrutura do HTML. Beleza? Então a estrutura do HTML é muito importante. Você estruturar ele. Usando a tag nave. A tag header. Essas duas tags vieram só no HTML5. Antes ali. Das tags que a gente usou. Foram essas aqui. A gente usou ali a tag. A nave. O A. Perdão. O IMG. Essas duas já existem. Há muito tempo. Sei lá. Desde o HTML3. Posso estar até falando besteira. Pode ser até desde o HTML1. Tá ligado? Eu não sei mesmo. Eu teria que olhar o histórico aí. Mas o que eu sei. É que essa tag nave. E a tag header. Elas vieram só no HTML5. E aí trouxe essa estrutura mais interessante. De a gente estruturar o HTML. Deixar ele mais. Mais melhor. Ia ser tenso né. Melhor de marcado. Com essas tags estruturais. Antes isso daqui. Era feito dessa maneira. Eu vou te mostrar. Só pra você ter uma noção. Era assim ó. Antes do HTML5. A gente fazia assim ó. Div. 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 Essa tag. Já comentando sobre ela. Ela não tem valor semântico. Ela não tá fazendo uma divisão. Tag sem valor semântico. É a mesma coisa que você não usar uma tag. Beleza? A gente vai ver quanto que a gente usa essa div. Mais pra frente. Mas você usar ela. Sem propósito. Sem usar ela a esmo. É errado. Se você tem uma tag. Pra demarcar. Aqui nós temos o header ali em cima. Não se faz. Mas antigamente a gente fazia desse jeito. Marcava tudo com div. Porque não tinha outra tag. A gente fazia tudo com div. Ah isso aqui é uma divisão. Que eu sei que é a nave. Essa divisão aqui de cima. É o header. E aí ia assim. Porque não tinha outra opção. Agora nós temos. Então se nós temos. Um bom resultado na busca do Google. Que a gente chama de SEO. É SEO. A gente lê assim. E é assim que se escreve. SEO. De Search Engine Optimization. Beleza? É isso que significa sigla. Então você tá fazendo uma engenharia. Pra otimizar a busca. Beleza? Essa é a ideia do rolê. E também ajuda na questão de acessibilidade. Beleza? Usar as tags corretas. Então tá top. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Como criar o header ali. Com calma. Entender as tags mais a fundo. A gente acabou vendo uma coisa a mais. A questão de características das tags. Onde a gente pode adicionar atributo. Lembrando o seguinte. Atributos a gente sempre coloca na tag de abertura. Não na tag de fechamento. Top. Sempre na tag de abertura. Esse é o rolê. O header ali. E o nav. Tags estruturais. Que são muito bacanas pra você estruturar. E indentar o código. Por favor. Indente o seu código. Beleza? Deixa eu mudar o coração de todas as pessoas à sua volta. Quentinho na hora de ler o seu código. E aí a pessoa vai ficar feliz. Vai falar. Olha que código lindo. Indentado na felicidade. Beleza? Valeu. Obrigadão aí. E bora pro próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí